Você partiu Agora é cinzaio Acabado E nada mais Você partiu Saudades e feijões Eu chorei Nosso amor Foi uma chama E o som do passado Desfaz Agora é cinzaio Acabado E nada mais Você partiu De madrugada Não me disse nada Isso não se faz Me deixou Cheio de saudades E paixão Não me conformo Com a tua ingratidão Meu primeiro amor Eu só Pude querer Não me conforme Tens pena de mim Amar sem ser amado É bem triste viver Assim A primeira vez Se te encontrei Pra libertei a ilusão De ser feliz Eu era Eu era Fico Eu era Fico Eu morri Peguei Peguei Eu morri Peguei Eu morri Peguei Eu morri Um dia Diámo de partindo Meu pinho Eu morri Eu morri Em paz Eu morri Não ouvi Eu por esquecer a dor Meu violão Não toca mais Eu vivo triste A meditar Não canto mais Não, meu consolo é chorar A primeira vez que te encontrei Alimentar a ilusão de ser feliz Eu era que sorri Peguei no que cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Dia você partiu Meu brinho recolheceu E a minha porta na canta morreu Na carta que escrevia ela mandei pedir Não voltes a me procurar Deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu pena Eu sei que não resistir Não resistirei aos lamentos presos Deixa-me partir Deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu pena Eu sei que não resistirei aos lamentos presos Deixa-me partir Deixa-me partir Eu sei que não resistirei aos lamentos presos Eu sei que não resistirei aos lamentos presos Eu sei que não resistir Eu sei que não resistir Eu sei que não resistirei aos lamentos presos Eu sei que não resistirei aos lamentos presos Eu sei que não resistir Se alguém resistir Se não resistindo Eu sei que não resistirei aos lukías Eu sei que não resistirei aos lamentos presos Deus, eu não posso mais suportar essa vida, isso não é viver Procurei o céu e foi no inferno que fui me meter Você se lamenta e vem todo dia com a mesma manhã Diz que não tem sorte, que é a desgraça que me acompanha Que bate fundo é esse, que bate fundo é esse Escuta aqui, que você vive ou fazê Mas isso assim não pode ser, vejo-lhe sempre zangada Mal humorada, mal dizendo viver Olha, eu chego em casa cansado e não posso dormir Com os falatórios seus É todo dia um lelê, não me explica porquê Que bate fundo, meu Deus Que bate fundo é esse Escuta aqui, que você vive ou fazê Mas isso assim não pode ser, vejo-lhe sempre zangada Mal humorada, mal dizendo viver Chego em casa cansado e não posso dormir Com os falatórios seus É todo dia um lelê, não me explica porquê Que bate fundo, meu Deus Uma beleza é tentadora Tenho uma pedra em forma de coração Eu desejava saber porquê Pois te embora sem razão Me conformo com a sorte Tu és jovem, não tens pensar Só espero no futuro Tua beleza acaba e a saudade vai chegar Pelo amor de Deus Não diga ela minha residência Eu quero até Ela ignora minha existência Se você é amigo meu Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu peço favor Se a encontrar O meu endereço não revelar Ela tem prazer em mim Ela tem prazer em ver Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Foi você Foi você quem levou a alegria do meu viver É você causadora do meu padecer Em você concentrei todos os sonhos meus O meu coração também era seu Mas você inconsciente tão cedo de mim Esqueceu que o seu amor para mim morreu Não tenho alegria Hoje eu moro com a dor É a recordação de um infeliz amor Você me deixou porque Eu fiquei a padecer Quem me fez sofrer Confesso foi você Tu não sabes mais o que há de querer Fora vai mulher Me deixa viver Dei-te um bangalô Arrumei criada Tudo isso que eu fiz Tudo isso que eu fiz Não representa nada Nunca está Nunca estás contente Estação 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 O teu sorriso de ironia ao desespero conduz E te veste a coragem, juraste ao pé da cruz O meu pranto, meu pranto tu nunca mais verás Nunca mais, oh nunca mais Para que jurar em vão, se jurando estás mentindo Tens os olhos rasos d'água e o coração sorrindo Eu agora irei roubar-te, de quanto serei capaz Apesar de muito amar, te juro não, te quero mais Meu sofrer não tem fim Oh meu Deus, tenha pena de mim Eu fico no mundo pelado, como condenado Talvez eu recebo empacado, meu Deus é pecado De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei Eu que vivia sorrindo, zombando da dor Julgava ser insensível ao mal do amor Hoje também amo alguém, que não me tem amizade Sou de mais um sofrer dois da realidade Meu Deus é rei, não tem fim Oh meu Deus, tenha pena de mim Eu vivo no mundo pelado, como condenado Talvez eu esteja pagando, meu Deus é rei De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei Eu que vivia sorrindo, zombando da dor Julgava ser insensível ao mal do amor Hoje também amo alguém, que não me tem amizade Sou de mais um sofrer dois da realidade Meu sofrer, não tem fim Oh meu Deus, tenha pena de mim Eu vivo no mundo pelado, como condenado Talvez eu esteja pagando, meu grande pecado De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei De um amor, eu soltei Peço perdão, oh meu Deus é rei De um amor, eu soltei Violão amigo, ouve os meus azes Pois os meus segredos não suporto mais Talvez tu compreendas que sofri Quero dizer nesse samba tudo o que senti Quem de mim sorriu por certo a te chorar Quando ouvi alguém cantar Poeta, eu fui embora sem querer Cantei em versos o meu sofrer Violão amigo, eu canto por consolação Largo essa mágoa comigo no meu coração Violão Ela passa por mim fazendo ironia Ao lado de outro alguém, tanta hipocrisia Se alguém lhe dissesse ele não acreditaria Que as juras que ela lhe faz já me fez um dia Se ela pensa que eu vou lamentar o que aconteceu É bom ela fingir que nunca me conheceu Se ela pensa que eu vou lamentar o que aconteceu É bom ela fingir que nunca me conheceu Ela passa por mim sempre a gagalhar Vive a pensar E por amar meu coração sofreu Por um amor que pouco viveu E ao nascer logo após morreu Se ela não vai chorar Nem eu, nem eu, nem eu Ela passa por mim fazendo ironia Ao lado de outro alguém, tanta hipocrisia Se alguém lhe dissesse ele não acreditaria Que as juras que ela lhe faz já me fez um dia Se ela pensa que eu vou lamentar o que aconteceu É bom ela fingir que nunca me conheceu Se ela pensa que eu vou lamentar o que aconteceu É bom ela fingir que nunca me conheceu Madalena, você foi ao samba sem me avisar Parece incrível, mulher Você não tem pensar Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho E você no samba até agora Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho E você no samba até agora Madalena, você foi ao samba Sem me avisar Parece incrível, mulher Você não tem pensar Veja se isso é hora O sol já está de fora O sol já está de fora Vou para o trabalho E você no samba até agora Estou em cima da hora Estou em cima da hora Tenho que ir trabalhar Mas já vou lhe prevenindo Acho bom não esquecer Logo mais quando eu chegar É que eu vou conversar com você Você sabe por quê Madalena, você foi ao samba Você me avisar Parece incrível, mulher Parece incrível, mulher Você não tem pensar Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho E você no samba até agora Veja se isso é hora O sol já está de fora Veja se isso é hora O sol já está de fora O sol já está de fora Veja se isso é hora Madalena, Madalena Não convém se desculpar Estou em cima da hora Tenho que ir trabalhar Mas já vou lhe prevenindo Acho bom não esquecer Logo mais quando eu chegar É que eu vou conversar com você Você sabe por quê Entre outras coisas Quero lhe dizer Não me agrada O seu modo de viver Você sai de casa Sem lhe dar satisfação Ainda acha que eu Falo sem razão Não está direito Esse seu proceder Para a sua vida Eu ando avisando a você Você tem continuado A não me dar atenção Continua de não querer Ouve a voz da razão Tu não ouvis meu conselho Você vai se arrepender Para a sua vida Eu ando avisando a você Entre outras coisas Quero lhe dizer Não me agrada O seu modo de viver Você sai de casa Sem lhe dar satisfação Ainda acha que eu Falo sem razão Não está direito Esse seu proceder Olha a sua vida Eu ando avisando a você Você tem continuado A não me dar atenção Continua de não querer Ouve a voz da razão Tu não ouvis meu conselho Você vai se arrepender Para a sua vida Eu ando avisando a você Você foi embora Agora chora Eu ando avisando pra voltar Outra vez Eu não vou lhe perdoar Porque tenho uma lembrança Tudo que você me fez Meu prazer é viver Chorar Porque você não sabe amar Você foi embora Agora chora E vou lhe dar Eu ando avisando pra voltar Outra vez Eu não vou lhe perdoar Porque tenho uma lembrança Tudo que você me fez Meu prazer é viver Chorar Porque você não sabe amar Por que você não pensou primeiro O que foi fazer Você fez ingratidão Meu bem Sem eu merecer Meus conselhos Não quis Paciência Paz e bem Seja feliz Você foi embora Agora chora Eu ando avisando pra voltar Outra vez Eu ando avisando pra voltar Porque tenho uma lembrança Tudo que você me fez Seu prazer é viver Chorar Porque você não sabe amar Você foi embora Agora chora Agora chora E vou lhe dar Eu ando avisando pra voltar Outra vez Eu ando avisando pra voltar Porque tenho uma lembrança Tudo que você me fez Meu prazer é viver Chorar Porque você não sabe amar Por que você não pensou primeiro O que foi fazer Você fez ingratidão Meu bem Sem eu merecer Meus conselhos Não quis Paciência Paz e bem Seja feliz Você partiu Saudade Fechou Eu chorei Nosso amor foi uma chama E o sopro do passado O que faz Agora é fina Agora é fina Se acabar Não me manda mais Agora despeito o nosso amor Vou chorar de dor Não posso esquecer Vou viver longe dos seus olhos Oh querida Nem me deu um adeus Por despedida Você partiu Você partiu Saudade Fechou Eu chorei Nosso amor foi uma chama E o sopro do passado Não me manda mais E o sopro do passado Despeito o nosso amor Foi uma chama Foi uma chama E o sopro do passado Despeito o nosso amor Agora é fina E o acabado E nada mais Você partiu De madrugada Não me disse nada Isso não se faz Me deixou Cheio de saudades E paixão Não me conformo Com a sua ingratidão Eu quero me dar Música Que de saudades Que de saudade Fique Com a sua ingratidão E a sua ingratidão Tinha